Meu nome é Favela, agora... Agora é sério rapaz, o couro vai comer, hein? Agora é sério. Dá um gás aqui nego, olha só. Dá um gás aqui, segunda-feira. Segunda-feira, 15 horas e 54 minutos. 15 horas e 54 minutos. Dá um gás aqui, ó. Casa do turismo, olha aqui. Olha aqui, horário de segunda a sexta das 17 horas. Olha aqui. Vai dar agora 4 horas, né? Olha só. Olha só que fase que tá esse governo 23. Fechado. O turista ou qualquer munícipe que quiser obter alguma informação nessa segunda-feira... E aí? É nós mesmo. Nessa segunda-feira, dia 11, vai se deparar com a porta fechada. Vai se deparar com a porta fechada. A casa do turismo, olha só. A casa do turismo fechada. Fechada. Nesse dia 11. 15 horas e 55 minutos. Olha só que fase, hein? Que fase. Igualzinho o governo 12, cara. Como que pode? Igualzinho, as mesmas presepadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.